Eu sei se sou capaz de te falar de mim Se olhar para trás, eu nem sei de onde vim Sendo outra vez de dor, que me rouba a calma A falta desse amor, que me despaça Sem os seguidos que me levam até ti A procura de encontrar aquilo que eu queria Será que existe, eu estou em ti Pronta para recomeçar e vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar que nada nos vai mais fazer Toda esta vida é o seu momento e o teu Brasil Toda esta vida é o seu momento e o teu Brasil Todo como eu Que anjo os dois cuidando Eu traço outro rumo Para ficar ao teu lado Sigo os sentidos que me levam a ti A procura de encontrar tudo aquilo que perdi Se me quiseres eu estou aqui Tenta para recomeçar e vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente o medo de amar para sempre Quando te derreste o medo de amar Os teus braços muito lis Desde a reação do meu viver Estou presa ao teu olhar Que sei que nunca vou esquecer Vou esquecer Se me quiseres eu estou aqui Pronta para recomeçar e vou dar o melhor de mim De te fazer acreditar que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente o medo de amar para sempre Para sempre Príncipe 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 Obrigado.